Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. A Gigi tem um rodamunho aqui, ó, bem aqui na frente, igual o pai dela, bem nesse lado do cabelo. E aí, essa parte do cabelo não vem pra frente. Mesmo se eu faço penteado, tipo, molhado, eu divido no meio. Aí, quando começa a secar, essa parte aqui levanta. Então, não daria pra fazer franjinha, porque essa parte vem pra frente, mas o lado de lá não vem. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente fez a campanha de Dia das Mães da Karsten, eu, minha mãe, a Nina, Gigi, vovó. E nas lojas da Karsten, tem as nossas fotos nas lojas, tem outdoor, só que não tem aqui em São Paulo. Karsten, minha ajuda. Eu sei que tem no Rio Grande do Sul, tem em Santa Catarina. O Leandro tá, tipo assim, vamos pegar o carro e vamos pra lá pra tirar uma foto da Gigi com o outdoor de fundo. Eu queria tanto ver. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Puxou a pele e aonde ele ficou, pelo quanto tirou de pele, ficou ok de manter o mesmo umbigo. Senão, teria que fechar esse umbigo ou tirar até o final, né? Tirar todo ali e aí fazer o novo umbigo. No meu caso, é o mesmo umbigo, só mais pra baixo. A espuma, ela é pra ajudar a compressão. Então, além da cinta que já dá uma compressão, as espumas também são pra ajudar essa compressão pra reter menos líquido e inchar menos também. Mas também pra não dobrar, né? Então, a cinta, ela vai fazendo dobras às vezes e aí isso pode machucar ou até vincar e dobrar mesmo a pele, a barriga. Então, também é pra ajudar nesse processo aí. A Gigi não é alta não, tá? Ela é até, pelas fotos que eu vejo da escola, uma das mais baixinhas da turma, uma das mais pitoquinhas da turma, assim. Eu acho que ela tem, eu preciso medir ela de novo, recentemente. Mas ela tem entre 85, 90 centímetros ali no máximo. Ela tem mais ou menos isso, uns 85, eu acho. Então, ela não é muito alta não. Pelo que eu vejo da turminha dela da mesma idade, ela tá ali, assim, ó. Mais ou menos, às vezes um pouquinho mais baixinha. Mas ela não é muito alta. Até que, às vezes, no vídeo, ou dependendo do ângulo que vocês estão vendo, aparenta. Então, tem gente que também acha que eu sou muito mais alta do que eu realmente sou. Eu tenho i65 de altura. Eu sou baixinha. Não baixinha, mas às vezes as pessoas acham que eu sou mais alta do que eu sou. Quando me encontram pessoalmente, vem aqui, não. É o ângulo de imagem, às vezes. Bom, eu tinha estrias abaixo do umbigo e também tinha um pouco de estria acima do umbigo. O que estava acima do umbigo não saiu, porque não tirou tudo isso de pele, né? Não se tira acima do umbigo. O que estava abaixo do umbigo, quase tudo ali, bastante parte do que eu tinha de estria, saiu. Então, não ficou zero estrias, mas aquelas estrias largas e grossas, sim, saíram. Sobre o umbigo, tá? Antes da cirurgia, a gente não sabia se ia dar pra fazer isso. Inclusive, eu estava ciente de que, se não desse pra abaixar, pro umbigo sair completamente, né? Lá embaixo na cicatriz e também se ele não ficasse numa posição ok de manter o mesmo umbigo, que além da cicatriz da cesada aqui de baixo, além dessa cicatriz, eu ia ter uma cicatriz aqui no meio. Ou seja, ia fechar o umbigo, então ia ter um risquinho no meio da barriga e fazer um novo umbigo no lugar certo. Então, eu sabia que poderia ficar assim e, sim, fazer um novo umbigo. Só na hora que ele ia conseguir realmente ver o quanto ia dar pra tirar de pele, aonde ia ficar o umbigo, se ia ficar bom, se não ia ficar bom. Então, eu poderia, sim, ter um outro umbigo e, além disso, uma outra cicatriz. E aí, no final das contas, por conta da quantidade de pele, de onde era o meu umbigo, deu certo. Bom dia! Bom dia, boa tarde, amores de mami. Quem almoçou e parou aqui no sofá? Nós. Nós três. Olha lá de onde eu uso o Bob, ó, 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 ó. Né, mãe? Meus bobinhos. Não tem pra ninguém, ó. O Bob, ele fica enrolado... Mais tempo, né? Por dias, ó, dormi solto, eu não fiz nada e, ó, entendeu? Nós somos adeptas dos Bob. E eu ainda queria aquele secador rosa, que tinha aquela touca, sabe, mãe? Eu queria achar aquele, hã? É mesmo, né? Que enfiava a touca, touca plástica com um tubo. Tem um monte de gente aí que teve, mãe. Elas falaram, é. Tem aqui numa das casas de antiquara. Vintage. Antiquara. Oi, gente, bom dia. Essa semana tá muito especial, porque é o nosso segundo giro da Nina. E hoje estamos em Jundiaí, que é tipo minha segunda cidade. Tô sempre aqui, cidade vizinha. E começamos da Dani Cosméticos. E olha o que temos aqui. A nossa super penteadeira maravilhosa. Muitos produtos. Entra lá no Instagram, que vão ter muitos conteúdos. Caleta autografada, sorteio. Ao longo dos meses aí. E muito mais. Agora, viu? Viemos aqui na Fique Bela, em Jundiaí. E, gente, olha que demais. Tem algodão doce. E tem brigadeiro pink e green, tá? Das paletas. Inspirado nas paletas. Olha que demais. Aqui tem também, ó, a Nina Gigante. E tem muitos lançamentos. Gente, tem coisa que eu nem mostrei pra vocês ainda. Olha esse kit, que coisa mais linda. Tem também os lançamentos de Trintol. Ai, meu Deus. E tem este móvel, que eu amo. Acho ele lindo demais. Eu vou no verde, gente, ó. Obrigado. Muito obrigada. Tá bom. Tá bom. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.